Pode ou vem pra cá. Olha só o que eu encontrei. Encontro outra, vovô. E esse é enorme. Com essa contenção. Muitas, muitas. Mas não se esqueça de que isso é um segredo, tá? Isso fica só entre você e eu. Mas no final, quando eu morrer, tudo isso vai ficar só pra você. É claro que sim, vovô. Não se preocupe. E também não se esqueça de que lá fora está cheio de abutres que só estão esperando o momento certo pra nos roubar. Você não falou nada pra ninguém, né? Sobre o meu tesouro, sobre o meu cofre, não é mesmo, Pancho? Não, pra ninguém, eu juro. Por Deus, vovô. Eu acho que você tá mentindo, moleque. Você vai trair os seus pais, os seus irmãos. Eu tenho que dar um jeito de te manter calado pra sempre. Fran! Outra vez tá tendo pesadelos. Temos que ir pra prosperidade. Temos que ir pra prosperidade. Temos que ir pra prosperidade.